E chegando mais sucesso Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porque tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são tão frias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adianta mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adianta mais As nossas brigas mudam o nosso rumo E nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Eu lembro que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porque tudo teve fim E hoje eu estou sozinho E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Eu lembro que o nosso amor é tão feliz Minhas noites são tão frias Minhas noites são tão frias Minha fantasia era só você Minhas noites são tão frias Minhas noites são tão frias Minhas noites são tão frias E o Dez Araújo E é isso aí galera A partir de agora o Dez Araújo Ao vivo Dez Araújo Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que é que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Me pediu pra entender Vai ficar na minha vida Vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu não sei Como é que eu posso ser amigo Se o amor que morreu dentro dela Ela ainda vive em mim E chegando mais sucesso Você tá curtindo Dez Araújo Ao vivo Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão A brigar com a solidão Mas se lá não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar O que fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olhe meu olhar Não vê que estou começando a chorar Não jude assim Traz você pra mim Um amor profundo E nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olhe meu olhar Não vê que estou começando a chorar Não vê que estou começando a chorar Não jude assim Traz você pra mim Traz você pra mim Um amor profundo E nada neste mundo Vai nos separar Lá da lá da lá 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 da lá 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 da lá lá Você diz que eu não presto Que sou apenas o resto Do resto que ficou Eu sei que tudo é ciúme Você conhece meus costumes A gente já se amou Diz que as minhas pegadas Eu não estou mais com nada E sou um bolo sem cereja Fala pra Deus e o mundo Que meu coração vagabundo Não vale um copo de cerveja Fala pra Deus e o mundo Que meu coração vagabundo Não vale um copo de cerveja Mas esse coração aqui Já fez o seu aí Bater descompassado Te deu até dar gratia O que você queria Era viver do meu lado Mas esse coração aqui Já fez o seu aí Bater descompassado Te deu até dar gratia O que você queria Era viver do meu lado Diz que as minhas pegadas Já não está mais com nada Que sou um bolo sem cereja Fala pra Deus e o mundo Fala pra Deus e o mundo Que meu coração vagabundo Não vale um copo de cerveja Não vale um copo de cerveja O que você queria Era viver do meu lado Fala pra Deus e o mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL